Você já viu algum jacaré na Lagoa Maior? Pois é, gente, esse assunto volta à tona depois que um morador fez uma fotografia do animal exposto ao sol. O repórter Isael Espíndola conversou com o autor da foto e a resposta, gente, para essa pergunta é sim, a Lagoa Maior tem jacaré. Acompanhe a reportagem. A fotografia é esta, um jacaré da espécie jacaré de papo amarelo, tranquilamente tomando sol. A foto foi feita na tarde de quinta-feira na Lagoa Maior, cartão postal de Três Lagoas. O tamanho do réptil que chamou a atenção e, novamente, levantou a questão, tem ou não tem jacaré na Lagoa Maior? No entorno da lagoa, a existência do jacaré é contraditória. Alguns acreditam, outros não. Você acredita ou não que exista jacaré aqui na Lagoa Maior? Não. Nunca? Não acredito. Não acredito. Se eu te mostrar uma foto que existe? Não, tipo assim, eu já vi. Já teve realmente, só que hoje em dia não tem mais. Se eu falar para você que tem. Tem? E grande. Sabia não. Eu achei que tinha tirado. Ah, eu acredito que sim. Eu já vi muito tempo atrás, né? Tinha sempre, então acredito que sim. Tem um. Tem um. Vimos. Vimos agora, semana passada. Vimos. Na quinta ou sexta-feira. A nossa equipe de reportagem foi atrás do autor da foto. Maurício de Campos é aposentado e pelo menos quatro vezes na semana vai até a Lagoa fazer sua caminhada. Na quinta-feira da semana passada, uma surpresa. Ele nos levou até o local onde foi feita a foto. Maurício conta que ficou surpreso com o tamanho do animal. Ali, tão perto da pista de caminhada. É, normalmente eu faço caminhada aqui regularmente, quatro, cinco vezes por semana. E faz uns dois anos e meio, três anos que eu não vejo ninguém relatar ou eu mesmo próprio ver algum jacaré aqui. Quando, de repente, me deparei com um jacaré ali e eu estava sem o celular. Fui, andei uns oitocentos metros, fui até lá no meu carro, peguei a câmera, o celular. Voltei e ele estava no mesmo lugar. Aí, registrei aquilo para mostrar para os amigos, né? Que tanto que a gente veio falar que não tem mais jacaré aqui. E eu acabei de ver nessa última quinta-feira que realmente tem jacaré. E o impressionante é que não é um jacarezinho, é um jacaré grande. E olha que o Maurício teve que caminhar até o carro para buscar o celular para registrar a foto. Ele caminhou um percurso de quase um quilômetro. E quando voltou neste ponto, lá estava o réptil. A mesma sorte de ver o jacaré, nossa equipe de reportagem, não teve. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, a última retirada de jacarés foi em 2020, quando 15 exemplares foram remanejados. Segundo Flávio Fardim, fiscal ambiental, esses animais nunca deixaram de estar ali. E esse surgimento tem a ver com a temperatura, como explica. E a gente fez a retirada desses animais que permitiam a proximidade. Mas ficaram alguns. A gente acredita que tem pelo menos três animais ali. Então o pessoal pensou que não tivesse mais jacaré porque o pessoal parou de ver essas cenas, que as pessoas chegaram tão perto dos animais. E agora, pelo frio, às vezes a água está mais gelada, o animal sai um pouco para tomar sol, começou a ser visualizado de novo esses animais. Então eles nunca deixaram de estar ali. Acabou que ficaram alguns ainda. O fiscal ambiental orienta os frequentadores da Lagoa Maior se visualizarem o réptil para que não se aproxime, pois é um animal silvestre. A gente nunca teve aqui na Lagoa Maior nenhum acidente das pessoas com o jacaré. Apesar do pessoal não respeitar a fauna. Como eu havia dito, tem muitos visitantes, não são todos, é lógico, a maior parte das pessoas de fato respeitam. Mas existem alguns visitantes que não se contentem lá e tiram uma foto à distância, que é chegar e tocar o animal. Então, o jacaré, que é o jacaré de papo amarelo que nós temos ali, ele é um animal selvagem, assim como as capivaras e todos os animais que estão ali. Então é um animal que está ali para a gente contemplar, não é para chegar perto, não é para cutucar. A Secretaria tem feito monitoramento desses animais silvestres e no caso do jacaré, se for necessário a remoção para a segurança do próprio animal, será feita, como explica o Flávio. O município tem licença do Ibama para poder fazer isso. Então, a gente não faz isso de forma amadora. A gente tem um treinamento, nós chamamos técnicos de fora para que capacitassem os técnicos aqui da prefeitura para que de fato nós conseguíssemos fazer isso da melhor forma possível. Ou seja, retirar um animal que é o ambiente dele, porém é um ambiente conflituoso com o ser humano, porque acaba gerando esse conflito, apesar de não ter tido nenhum acidente, felizmente. É conflituoso pelo desrespeito que as pessoas têm tido e a promotoria preocupada com isso tem solicitado, solicitou no passado, que esses animais fossem retirados. Sobre a existência de jacarés, o próprio autor da foto garante a existência do animal na Lagoa Maior. Garanto para vocês que tem jacaré aqui e não é pequeno. Então, vamos lá.